Essa época de final de ano, todo mundo procurando uma boa promoção em bebidas. E aqui na Imigrantes Bebidas, você tem que passar. Principalmente você que vai pra praia, dá uma paradinha aqui. Fica no comecinho da Imigrantes, no final da Bandeirantes, e eles têm das bebidas nacionais até as importadas. E hoje em dia tem preocupação, né, de bebida ser falsificada. Como é que é aqui? Conta pra gente, Vicente. Tem mesmo. Aqui é diretamente do fabricante, pode confiar. Aham. Que aqui é um ótimo preço também. Olha só, Ballantines, direto do fabricante pra você aqui na Imigrantes, com preço ótimo. Você vai presentear um amigo, olha só, Ballantines, 12 anos. Tem a linha também de uísque nacional. Você vai encontrar também do McBrande, gente. Muita promoção boa. Bola de Neve também vende bastante, né? Vende bastante. Vem muito gostosa também. Um preço especial. E o Stenheger? O Stenheger também, um preço especial. E aceita cartão de crédito. Então você vem pra cá, abastece aí a sua casa e já se prepara pras festas. Aqui é muito grande, o estoque é fantástico. Você vai encontrar a linha toda de bebidas. Olha só, champanhe pra brindar em grande estilo, né? Esse ano de 2002. E um estoque muito grande. Tem suco, água. Pra você que é dogueiro, então você que é comerciante, vai encontrar gelo, em barra, picado. Aproveite a promoção. Eles ficam aqui no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, no final da Bandeirantes, tá? Você dá uma esticadinha pra cá. Quando for pro litoral, Avenida Miguel e Stefano 2096, na Água Funda, pertinho do Zoológico. E abre domingo também, né? É, das 8h às 13h. 50, 58, 20, 99 imigrantes bebidas. Você tem que correr pra cá e abastecer a sua casa, não é verdade, Vicente? Isso mesmo, não perca. Vem, vem. Vem.